Motoboy é atropelado, outro atropelamento, vai vendo, é atropelamento, tá com pau, olha aí. Motoboy é atropelado por um ônibus em Caxias. Ele está internado em estado grave. Monique Moretti, conta o que aconteceu. O vídeo gravado no CTI do Hospital de Saracuruna mostra o estado que Reginaldo ficou depois do acidente. O jovem de 23 anos teve traumatismo craniano, perdeu massa encefálica, quebrou o fêmur e está em coma. O motoqueiro foi atingido por um ônibus no último dia 30. Estas fotos foram tiradas por pessoas que estavam no local. A moto ficou totalmente destruída e esta é a placa do coletivo envolvido. O acidente aconteceu por volta das 9 horas da noite, neste cruzamento sem sinal no bairro Parque Lafayette, aqui em Duque de Caxias. Segundo testemunhas, o motoqueiro seguia nesta direção, subindo a rua, quando foi surpreendido pelo coletivo o ônibus que passava por aqui. O motorista do ônibus teria alegado que o Reginaldo subia empinando a moto. O encontro, o choque dos dois foi violento. Como vocês viram a foto, a imagem que mostra como a moto do Reginaldo ficou depois do acidente. Amigos da vítima, pessoas que estavam por aqui e que testemunharam o acidente, no entanto, discordam da versão do condutor do ônibus. Meu amigo nunca empinou com a moto, ele sempre trabalhou direitinho, correto, é habilitado, moto em dia. Está tudo lá no boletim de ocorrência e a gente quer uma solução para isso. O motorista não sai em puro. Este balconista testemunhou o acidente. Eu estava descendo na rua de trás e eu vi o motorista passando com o carro muito em alta velocidade. Tanto que a traseira do ônibus, quem viu de lá, é melhor, porque chegou a subir um pouco e ele foi parar mais à frente ali, na outra esquina. Ele não parou nessa esquina. Acho que ele nem viu, entendeu, o que ele fez. Estava em alta velocidade? Muita, muita. Estava no... aqui é 20, ele estava a 80. Reginaldo trabalha como motoboy há cinco anos. Colegas de profissão que foram hoje ao hospital de Saracuruna ficaram indignados com o relato do motorista da empresa Fábios e chegou a ser levado para a delegacia onde o caso foi registrado como lesão corporal. O Reginaldo é tranquilo, sempre pilotou, nunca se moveu em um incidente nenhum de moto. O que o motorista fez é inadmissível. Primeiro que ele não queria parar. Foi parado pelos moradores que chegaram lá no local. Nunca vê ele empenando, nunca, nem fazendo nada. Anda direitinho, anda de capacete, é habilitado. A gente vai conversar com a Ana Carolina, que é a mulher do Reginaldo. Ela que tem recebido o apoio de muitos amigos, né, do marido, também de parentes dele. E a rotina dela tem sido aqui no hospital de Saracuruna. Ela que vem todos os dias em busca de boas notícias. Mas a situação ainda é muito delicada, né? Qual é o estado de saúde hoje do Reginaldo? Ainda está grave, mas no momento está estável. Ele adquiriu uma pneumonia e até hoje ele ainda não acordou, não abriu o olho. Ontem ele apertou minha mão. Segundo a Ana Carolina, o coletivo seguia fora da rota. No trecho, onde houve o acidente, ainda de acordo com a mulher da vítima, não passa um ônibus. O Reginaldo, ele é motoboy, trabalha com isso há muitos anos, precisa da moto para trabalhar e agora precisa primeiramente se recuperar, recuperar a saúde dele. Ele tem uma família para sustentar também, né? E o acidente não só trouxe prejuízos físicos para o Reginaldo, né? Ele está com ferro na perna, não é isso? Está, está com ferro. Mas também atrapalhou em muitos planos. Ele começaria no novo emprego essa semana. Agora, com relação à assistência, a empresa de ônibus já procurou vocês? Não procurou nem saber se ele está vivo ou se ele está morto. Nenhum contato, nenhum telefonema? Nenhum contato, nenhum contato. A advogada tentou entrar em contato com ele, mas também falou que por eles conhecerem o número da advogada, eles também não atenderam. Depois da recuperação do Reginaldo, o que vocês pretendem fazer se a empresa não der nenhum retorno para vocês, não der nenhum tipo de assistência? Processar. Só processar. E trabalhar para manter os gastos, que ele vai ter que fazer fisioterapia, vai ficar muito tempo sem trabalhar ainda.